O que aconteceu lá em Sarandí? Vocês estão sabendo o que aconteceu lá em Santo Inácio no final de semana? Santo Inácio é a região nossa, que é a região ali de Colorado. Um homem acabou sendo morto, esfaqueado. Ele foi tentar separar uma briga e no meio da confusão, ele acabou sendo esfaqueado e morreu. Sim, ele não tinha nada a ver com a confusão. Você vai falar, mas Salsicha, o que está aparecendo a foto de um homem e de uma senhora? É que esse rapaz aí foi separar a briga e morreu. E aí foram dar notícia para a mãe dele que o filho dela tinha morrido devido a essa agressão. E não é que a mulher passou mal e teve um mau súbito e morreu também. O filho morreu vítima de esfaqueamento, um assassinato registrado lá na região de Santo Inácio. E a mãe, quando recebeu a notícia, acabou passando mal e também morreu. Os corpos dos dois foram velados juntos ali, né? E depois sepultados. E realmente uma notícia lamentável que aconteceu nesse final de semana lá em Santo Inácio, onde o filho foi morto por separar uma briga que, como eu falei, não tinha nada a ver com ele. Ele entrou ali, né? Ele entrou simplesmente para tentar apartar a briga e acabou ali na sequência sendo morto de uma forma trágica. E depois a mãe, a hora que ficou sabendo da notícia, também passou mal e acabou morrendo. Meu Deus do céu! Fato grave que aconteceu lá no município de Santo Inácio, região ali pertinho ali de Colorado. Fato grave que aconteceu lá no município de Santo Inácio, região ali de Colorado.